e do Espírito Santo, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A festa de Cristo Rei, meus queridos e minhas queridas, encerra o ano da igreja, o ano litúrgico e é a oportunidade preciosa para fazer um balanço da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. E para isso, as leituras de uma maneira estupenda, belíssima, apresentam duas imagens fortes, o pastor e o rei. A primeira, vista meus queridos e minhas queridas, nós temos a impressão de uma contradição, pois parece impossível existir algo em comum, entre um pastor de ovelhas e um rei. O pastor é alguém simples, acompanhando o rebanho, para que possa ter alimento e proteção. O pastor, ele dorme junto com as ovelhas, muitas vezes a céu aberto, para proteger as ovelhas dos animais ferozes. O rei, a imagem que nós temos, ele vive num castelo, ele vive num trono, ele tem uma coroa cravejada de diamantes, ele tem servos à sua disposição, soldados para protegê-lo. Porém, esta não é a imagem de rei, que Deus quer que nós tenhamos de Jesus Cristo. Esta não é a imagem de um rei que sempre aparece na janelinha, somente fazendo assim, para o seu povo de longe, ou aparecendo dentro de um carro e fazendo assim, mas sempre de longe, cercado por seguranças. Não, a imagem que Deus profetizou para nós, aí no profeta Ezequiel, na primeira leitura, é completamente diferente. Nós ouvimos aí em Ezequiel, no capítulo 34, eis o que diz o Senhor Javé, vou tomar eu próprio cuidado com as minhas ovelhas, velarei sobre elas. Esta profecia aconteceu com a vinda de Jesus Cristo. Esta profecia aconteceu quando o anjo apareceu a Virgem Maria na anunciação. Esta profecia aconteceu quando o anjo em sonho explicou a São José, o nome desta criança é Manuel, Deus conosco. Isto é Deus que fez a sua morada, a sua tenda, não o seu palácio, não o seu palácio, mas armou a sua tenda entre nós. Deus conosco, Deus conosco, mas se não bastasse isso, nós vemos Deus falando aqui na profecia, também aquilo que é o significado do nome de Jesus Cristo, em Ezequiel 34,16, Ele diz, a ovelha perdida, eu a procurarei, veja meu querido, eu a procurarei, isso significa o quê? Isso significa aquela palavra do livro do Apocalipse, do capítulo 3, versículo 20, eis que eu estou a porta e bato, quem abrir? Deus não arromba a porta, Deus não obriga ninguém a acreditar nele, Deus Ele quer o consentimento, Deus Ele quer a nossa liberdade, Deus quer que nós possamos realmente reconhecer que somos filhos dEle, e que sem Ele, nós nada podemos e nada somos, e Ele diz, eis que eu estou a porta, quem abrir eu entrarei e farei com Ele, uma grande festa, por isso, Deus dos meios mais diferentes, Ele vem sempre até nós, Ele está sempre batendo a porta do nosso coração, da nossa mente, Deus pelos meios mais diferentes, sempre, Ele tenta nos despertar, para que nós possamos realmente receber aquilo que nós mais necessitamos, infelizmente nós imaginamos, que precisamos só comer, beber, ganhar dinheiro, acumular coisas, mas tudo isso meu querido e minha querida, não é capaz de preencher o nosso coração, quantas pessoas que tem tudo isso, quantas pessoas que tem tudo isso e são infelizes, quantas pessoas que tem tudo isso que se suicidam, quantas pessoas que tem tudo isso e acabam mergulhando nas drogas, no alcoolismo e tantas outras coisas, mas porquê? Porque dinheiro nenhum, sucesso nenhum, pode preencher, aquilo que só o amor de Deus pode fazer no nosso coração, por isso meu querido e minha querida, é que Ele diz aqui, a ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei, e a doente eu a restabelecerei, velarei sobre a que está gorda e vigorosa, é aquilo que Deus deseja fazer, Deus quer que nós possamos entregar a Ele, todas as nossas necessidades, primeiro, o nome que Deus escolheu para o seu filho, Jesus, significa Deus salva, Deus cura, Deus tira do fundo do poço e devolve a alegria, segundo, a palavra do próprio Jesus que diz, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, nos aliviarei, aqui, em Jesus se cumpre esta palavra, mas nós temos que ir até Jesus, aquilo que nós temos que fazer, Deus não fará, Deus já fez o principal, já mandou para mim e para você o filho dEle, agora a sua parte, é parar de duvidar, a sua parte, é simplesmente, abrir o coração como a Virgem Maria e dizer, faça-se em mim, segundo a tua palavra, faça-se em mim, cumpra-se a sua palavra, mas falar isto com alegria, não com resignação, não com tristeza, mas deixar realmente Deus entrar, para que nós não sejamos, meus queridos, daqueles, que estão dentro da igreja, mas sempre, sempre estão reclamando, ou criando problemas, não, nós temos que permitir que realmente o Deus Todo-Poderoso, Ele possa realmente entrar nas nossas feridas, e possa trazer, esta cura, para que nós nos tornemos homens e mulheres novos, que se despojaram das roupas do homem velho, e lavaram as suas roupas do sangue do Cordeiro, para poderem realmente viver a nova vida, que custou a morte de Jesus Cristo, e a partir do momento em que nós encontramos realmente esta maravilha, a partir do momento em que pelo poder do Espírito Santo, nós deixamos Deus entrar, lá onde nós estamos feridos, machucados, fracos, desorientados, nas trevas, a partir do momento em que nós deixamos, não somos mais as mesmas pessoas, nos tornamos capazes de sorrir, nos tornamos capazes de pedir licença, nos tornamos capazes de pedir desculpa, nos tornamos capazes de dizer por favor, nos tornamos capazes de realmente não pagar na mesma moeda, mal com o mal, nos tornamos capazes de a gente realizar tudo, não simplesmente como se fosse, para os homens mais, realizar tudo, os nossos trabalhos, desde os mais simples aos mais importantes, tudo como para o próprio Senhor, como diz o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, por isso, é que Jesus no Evangelho hoje, meus queridos e minhas queridas, deu, qual é o efeito para a gente ver se nós estamos vivendo Deus, é fácil a gente dizer, eu sou católico e vou na missa, é fácil dizer, eu sou crente e eu vou no culto, isso é a coisa mais fácil e desculpe eu falar até, se for chulo, mais barata, eu tenho que mostrar, porquê que eu vim à igreja, eu tenho que mostrar, porquê que eu sou cristão, eu tenho que mostrar para o mundo que eu possuo realmente a certeza, que Jesus transformou a minha vida, e não simplesmente como essas coisas que tem, o católico de um lado falando mal do crente, o crente do outro lado falando mal do católico, isso não é cristianismo, cristianismo é, pessoas transformadas pelo poder do amor de Deus, sendo sal, luz, fermento, no meio do mundo, isto é o cristianismo de Jesus Cristo, amém? Então veja, Jesus disse que no final dos tempos, Deus não vai perguntar, você foi na missa, porque na missa, se você é católico tem que ir, mas Ele vai perguntar o efeito que a missa provocou na tua vida, amém? É bem diferente, Ele não vai perguntar, eu sou crente, e daí que você é crente, eu quero ver o fruto de você dizer, que você é crente, você ficou preocupado só de ficar brigando lá com o católico, e você católico ficou preocupado de se meter na vida dos outros também, da religião dos outros, não, 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 naquele dia, Mateus 25, 35, 36, tive fome, me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era peregrina e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim, este é o sinal de ser cristão, este é o sinal de ser cristão, ser cristão meu querido, primeiro é você ser curado, do teu mau humor, é você ser curado, do teu mau humor, e você sempre estar de mal, com você e com a vida, este é o primeiro sinal, é deixar Jesus entrar, parar de você ser aquela pessoa, que está sempre reclamando, é deixar Jesus entrar, como Ele fala, a ovelha ferida, eu vou curá-la, oh glória a Deus, amém? E o efeito? O efeito é, as pessoas enxergarem, Jesus em você, como é que Jesus podem, como é que as pessoas podem enxergar Jesus em você, se você falar, toda hora mal dos outros? Como as pessoas vão poder enxergar Jesus em você, se você realiza mal as coisas que você faz? Como as pessoas vão poder enxergar Jesus em você, se você é um avarento? Tem gente que muitas vezes, está passando necessidade? Ali, ao teu lado, você não se sensibiliza, não tem compaixão, não é sentir dó, ah eu tenho dó, dó não muda nada, compaixão, é que é a verdadeira palavra bíblica, compaixão é sentir o sofrimento, e descer até a pessoa, é ser solidário, ah mas eu tenho pouco, quanta gente que eu conheço que tem pouco, e do pouco que tem, sabe realmente, né, ser solidário, este pouco se transforma em fonte de graça, porque não falta nunca alimento em sua casa, quantas pessoas, que muitas vezes não tem nada, mas tem tempo para visitar um doente, que nem os familiares visitam, quantas pessoas, que muitas vezes, tiram um dia por semana, para ir ser voluntário em algum trabalho, para poder realmente ser solidário com as pessoas que necessitam, retribuindo, retribuindo aquilo que receberam de Deus, é o médico, é o técnico de informática, é o mecânico, é o eletricista, é a costureira, é sei lá, o que mais, mas tirando um dia, para poder ajudar uma outra pessoa, a poder encontrar um rumo na sua vida, Tive fome, e me deixo de comer, tive sede, me deixo de beber, aí está a verdadeira religião, amém? A verdadeira religião não é ficar falando, eu sou católico, eu sou crente, Deus o livre, lá no céu, o Pedrão vai falar assim, e daí? Você não viveu nada, não entendeu nada, amém? É preciso que você como católico, entenda, a tua fé católica tem tudo, A tua fé católica é completa, se você viver, amém? Se você viver, ah, mas eu não tenho tempo para rezar, quem vê televisão, levanta a mão, quem ficar com a mão abaixada, vai ficar mil anos no purgatório, levanta a mão quem vê televisão, pronto, pode abaixar a mão, não tem nada de errado em ver televisão, não estou dizendo, mas se você diz que não tem tempo para rezar, desculpe falar, não é verdade, porque você tem tempo para ver televisão, não estou dizendo para não ver, mas a televisão, ela te dá uma alegria que passa, o encontro com Deus te dá uma alegria que permanece e te transforma, amém? Isto é muito importante a gente descobrir, amém? Depois, quem é que gosta de ir num churrasco? Levanta a mão, quem fica com a mão abaixada, está mentindo também, é um grandíssimo de um mentiroso, para de piedade, de piegas, não é? Pode abaixar a mão, você fica num churrasco só 20 minutos? 40 minutos? 40 minutos? Hã? Depois vai embora? Hã? Eu, às vezes, tenho que fazer isso de domingo, porque eu tenho compromissos, mas você fica muitas vezes a tarde inteira, você vai para a igreja, você vai na missa, olhando para o relógio, olhando para o relógio, olhando para o relógio, olhando para o relógio, aquilo que o padre Pio, que todo mundo gosta, mas que tem uma frase dele, que é uma chicotada na gente, que ele fala, colocaram até o relógio e o tempo, que Deus pode agir na missa, ele falava isso, que as missas dele eram muito longas, mais longas do que a minha, imagina, depois mandaram ele limitar, né? Proibiram ele de celebrar missa longa, né? Não é que a missa longa é melhor, volto a repetir, né? Senão vão sair por aí falando, depois vai aparecer crítica para mim, eu não estou falando que missa longa ou cumprida, uma é melhor do que a outra, amém? Não estou falando isso, mas o que eu estou falando, quando a gente vem para a igreja, a gente deve vir para uma festa, porquê? A Eucaristia foi durante o quê? Uma ceia, certo ou errado? Portanto tem que ser uma festa, e se é uma festa a gente tem que vir para encontrar Jesus Cristo, que nos dá algo que é muito melhor que o churrasco, por mais gostoso que seja o churrasco ou a feijoada, amém? Então repare, como é importantíssimo a gente lembrar que o cristão, ele tem que produzir o fruto, nós estamos em um mundo que tem guerras, que tem violência, num mundo onde as pessoas cada vez mais estão ficando isoladas, não se cumprimentam, aonde as pessoas cada vez mais estão ficando malcriadas, né? Agressivas, num mundo de bombas, num mundo de corrupção, e principalmente aqui no Brasil, a gente vai se acostumando, e não vai percebendo que a corrupção também está presente, nas pequenas coisas que a gente faz, as pequenas coisas erradas, que a gente faz, faz parte dessa corrupção grande, ah, mas eu não roubei 51 milhões lá, não tenho 51, mas, não estou falando isso, estou falando que nós cristãos, temos que ser sal, que dá sabor, exemplo, luz que ilumina, amém? O que é certo, é certo, o que é errado, é errado, não tem meio termo, o cristão, ele tem que saber, aprender, ou se esforçar, mas eu não sou assim, se esforce, sorria para as pessoas, amém? Fica de pé, Luzia, abrace as pessoas, tem que fazer isso, o mundo está precisando, ver que nós cristãos, não somos mala, ah, mas não está dentro da minha personagem, não está dentro da minha também, eu sou igual, quer dizer, igual não, parecido com São Francisco de Sales, ele era muito tímido, ele era muito fechado, ele era muito nervoso, e ele se tornou, o santo da doçura, olha, porque ele diz, que ele foi trabalhando, pedindo a Deus, para mudar, a gentileza, o sorriso, o aperto de mão, o por favor, o estender a mão, para quem necessita, o visitar um doente, se dispor, a ficar com alguém, que não tem ninguém, que talvez vai ficar com ele, juntar a pessoa, e falar, olha eu fico, eu posso ficar nesse horário, fazer isso, ou agora, por exemplo, a sexta de Natal, se juntar e dar, como é possível alguém, na noite de Natal, ter a sua mesa, e não ficar com peso de consciência, que vai ter gente, que não vai ter, nada naquela noite, não vai ter nada, nós não vamos resolver os problemas, mas podemos aliviá-los, amém? É muito importante isso, por isso, é que o Papa Francisco, está pensando, em estender para toda a igreja, aquilo que foi feito na Itália, os mafiosos, foram excomungados, todos, e a excomunhão, somente, será tirada, disse o Papa, se houver arrependimento, e se houver disposição, para reparar, o mal que cometeram, não é condenar, não é condenar, mas é dizer, o que você está fazendo, é errado, e se você, não se arrepender, como Zaqueu se arrependeu, não somos nós, que vamos te condenar, mas você está ferindo, a presença de Jesus em você, amém? E isto o Papa, quer estender para todo corrupto, todo o corrupto, que não se arrepender, não reparar o mal, por exemplo, Zaqueu, Jesus não precisou falar, que ele era corrupto, mas ele ouviu a palavra de Deus, Jesus dizendo, eu vou na tua casa, na hora, Zaqueu se converteu, quando Jesus entrou na casa dele, Jesus não precisou falar nada, isso é um sem vergonha, não precisou, e nós temos que tomar cuidado, com a raiva, o ódio, que também está começando aqui, as pessoas não sabem respeitar, as posições diferentes, então não pode estar no meio dessa gente, mas, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse, eu vou devolver quatro vezes mais, tudo aquilo que eu, peguei, no imposto, imagine se aquela pessoa, que pegou 50 milhões, se arrepender, e devolver 200, nós vamos ter remédio, hospital, mais dinheiro para os professores, para os policiais, para uma série de coisas, amém? Amém? Então, não é ódio, nós não temos que ter ódio, o cristão não pode ser daquele que tem ódio, o cristão não pode ser daquele que aponta o dedo, o cristão tem que ser daquele que ajuda a pessoa, a não ser condenada, amém? Isto é muito importante, porque no meio deste mundo mal, que nós estamos vivendo, se nós cristãos, não formos a luz, quem será? Se nós cristãos, não dermos testemunho, de que nós somos pessoas, realmente, diferentes, não porque somos esquisitos, não somente porque, estamos na igreja, mas porque fomos transformados, e não precisamos de coisas que são erradas, porque nós sabemos que o nosso Deus, abençoa, as nossas mãos, para que nós tenhamos o pão de cada dia, amém? Isto é muito importante, quando se fala de excomunhão, a gente logo imagina, condenação, não, não, a excomunhão, é para que a pessoa possa acordar, e se ela se arrepender, ela tem o perdão de Deus, e se ela reparar o mal também, que ela cometeu, por exemplo, se ela falar mal, dele, e ela reconhecer, que falou mal, e for até ele, ele sabe que ela falou, e for lá, pedir perdão, mesmo que ele não, não, deu perdão para ela, ela se arrependeu, e se depois ela for para as pessoas, que ela fez a fofoca dele, e também dizendo, olha, não leva em conta aquilo que eu falei, mesmo que ele continue, falando, eu não te perdoo, o arrependimento dela, e a reparação dela, é que é o importante, amém? Isto é muito importante a gente entender, ser cristão, não é brincar, de religião, mas ser cristão, é deixar Deus agir, é a esposa olhar para o marido, não é, que está careca, barrigudo, não é, é o marido olhar para a esposa, que os cabelos ficaram brancos, mas continua bonita, e saber todos os dias, renovar o seu amor, saber dizer todos os dias, eu te amo, marido e mulher, parem de ficar aí, pensando que depois dos anos, vocês não precisam fazer isso, precisam namorar, amém? Pais, tenha um tempo para os seus filhos, tenha um tempo para sentar lá, já falei a semana passada, tem esses filmes chatos, que criança gosta de ver, aquelas coisas, não é que, não dá para entender história nenhuma, não é, mas vai lá com o teu filho, ver aquele negócio, que não tem, às vezes nem pé nem cabeça, não é, outro dia tive a paciência, quer dizer, paciência existia até a metade, depois eu tirei, porque eu não estava aguentando, porque eu não estava entendendo, eu falei, eu sou burro demais, não é, talvez da minha idade, é um negócio, não é, mas sentar, pegar aquele negocinho lá, que eles gostam de fazer, não é, sentar, jogar uma bola com eles, e comer lá em algum lugar, que eles gostam, mesmo aquele sanduíche horroroso, não é, mas, mas, é, estar junto com os filhos, os filhos saberem, reconhecer os seus pais, amém, a gente aprender, a valorizar amizades, a gente valorizar, saber sorrir, volto a insistir, desculpem, se eu, estou repetindo, mas, a gente sai por aí, a gente vai em um lugar, às vezes a pessoa, não, não dá, aí você olha assim, para a pessoa, com cara de coitado, e fala, mas será que não dá mesmo? amor, não, vamos fazer um esforcinho, aí a pessoa, depois da pessoa te maltratar, não, eu costumo sempre responder assim, muito obrigado pela sua gentileza, não, é, não, o sangue está me fervendo, mas, muito obrigado pela sua gentileza, não, você desarma a pessoa, você desarma, chegar para o caixa, que está nervoso, eu lembro uma pessoa amiga minha, que a caixa chegou para uma pessoa de idade, e falou assim, é tanta, a mulher falou, não tenho esse dinheiro, o problema é da senhora, e essa minha amiga, estava atrás, falou, olha, para de maltratar ela, põe lá que eu pago, porque isso não é jeito de você falar, você tem que respeitar a idade dela, e é verdade, a gente saber respeitar as pessoas, seja quem for, simples ou importante, amém? Por isso, peçamos ao Deus Sudo Poderoso, esta graça, porque aquilo que Jesus terminou, dizendo aqui no Evangelho, aqui em Mateus 25,40, tudo o que vocês fizerem, é o mais pequenino, o mais simples, foi a mim mesmo que o fizeste, é cada pessoa, em cada pessoa, desculpem, mas em cada pessoa, o modo como você trata a pessoa, é o modo como você, eu, nós, estamos tratando ao próprio Jesus Cristo, amém? Não é simplesmente, Antônio, Fernando, Maria, não sei mais quem, mas é o modo como nós estamos tratando a presença de Jesus, naquela pessoa, não importa a raça, não importa a cultura, não importa a religião, não importa a condição política, não importa nada, mas naquela pessoa está presente Jesus Cristo, amém? Que eu tenho que aprender a enxergar, amar, e eu tenho que aprender a ser, realmente, o instrumento da paz, feche os seus olhos, levante a sua mão, repita comigo Jesus, hoje quero te convidar, a entrar em meu coração, como o meu Senhor e o meu Salvador, eu peço a graça e a força do Espírito Santo, para que o meu coração, seja renovado pelo amor de Deus, e que este amor, me torne capaz, de amar, de perdoar, aos meus semelhantes, amém, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, e que este amor o teu coração, e que este amor, e que este amor, eu tenho que aprender, mal, alcançá-lo, e que este amor, me torneu, e que este amor, eu tenho que aprender,